A governadora Rosiana Sarney, acompanhada do secretário de Indústria e Comércio, Maurício Macedo, vistoriou as instalações da primeira fábrica de cabos e vergalhões Bras Cooper no Maranhão. Fabricante de condutores elétricos de cobre e alumínio, o empreendimento já opera com 50% de sua capacidade. Instalada no Distrito Industrial de São Luís, a fábrica garante 230 empregos diretos e indiretos, um investimento de 80 milhões de reais que contou com o incentivo do governo do Estado. Realmente é fundamental esse apoio, esse incentivo, porque demanda também toda uma estrutura em volta, do município, de cidade, de transportes. Então, assim, esse entendimento com o governo do Estado é muito importante. Esse é um sonho que nós já vivemos perseguindo há bastante tempo, foi uma determinação da governadora, um projeto concebido entre o governo, uma parceria entre o governo, a do Estado, a Bras Cooper e a Alcoa, e conseguimos hoje concretizar isso. Uma fábrica onde nós usamos, está sendo usado o metal produzido na Lumar, metal líquido, e aqui transformado em cabos elétricos. Por meio de videoconferência, a governadora Roseana e o secretário conversaram com os diretores da Bras Cooper, com sede em Ribeirão Preto, São Paulo, que confirmaram a proposta de ampliar os investimentos no Maranhão. O futuro daqui vai ser, provavelmente, produzir cabos de cobre, não só de alumínio, e sair dos 50% para 100% da capacidade no ano que vem. Estamos aqui assistindo já, foi um empreendimento que nós lançamos, fizemos a parceria em 2010, hoje já funciona, já temos aqui, o diretor estava me explicando, 180 funcionários, sendo que a grande maioria de maranhenses e jovens, eu fiquei impressionada que a média de idade é muito pequena, quer dizer, 19 anos, 20 anos, 21 anos, esses jovens vão crescer junto com essa empresa. E é uma empresa hoje, se instalando aqui, quer dizer, gerando emprego, gerando renda e já produzindo, quer dizer, o cabo, já fazendo a cadeia produtiva se valorizar mais ainda aqui no nosso estado. É um momento muito ímpar na minha vida, Zé Raimundo, esse de agora, essa homenagem que a Câmara prestou ao Cordeiro Filho. Porque o Cordeiro é uma pessoa super especial na minha vida, na minha visão. Porque é um homem que prepara as coisas do jornalismo com muita capacidade, com muita ênfase, com muito destaque. E ele foi aqui no Maranhão, ele é cearense, mas foi aqui no Maranhão, uma pessoa altamente especial. Infelizmente, a gente não pode dizer tudo o que sente da pessoa, não pode passar, não pode trazer os amigos que adoram o Cordeiro Filho. Porque o momento da Câmara aqui, de repente, não coincide com a pessoa que está lá trabalhando. Mas, assim, eu mantive o contato telefone com vários amigos do Cordeiro, amigos meus também, do Jornal de Hoje, amigos também da etapa dele aqui na cidade de Cine Maranhão. E todos ficaram, assim, altamente felizes e mandaram um abraço para Cordeiro. Porque era uma homenagem muito, muito... A pessoa até falou assim, Albino, tu vai deixar agora a Câmara? E tu conseguiu deixar a Câmara com uma coisa linda na tua vida. Foi essa homenagem para o Cordeiro Filho. Principalmente agora eu me senti merecedor desse título e vi, com muito orgulho, receber essa homenagem da nossa Casa Legislativa por reconhecer o meu trabalho, alguma coisa que eu fiz por a cidade de São Paulo. Hoje eu reunindo todos os meus trabalhos como idealista. Os jornais que eu fundei, o Sistema Mirante, que eu dirigi durante 26 anos por três vezes. E você sabe, dirigir uma empresa por 26 anos e voltar três vezes, é difícil. Mas o ladrão não volta ao local do crime três vezes. E na Mirante eu voltei. E, além de mais, ter divulgado o Maranhão internacionalmente com o Guia do Maranhão, que é um guia, hoje, com a linguagem universal de português, inglês e espanhol. E agora consolidando a minha vida profissional, estou lançando o Guia Cidade das Copas. Nas Copas das Confederações, Copa do Mundo e vai até as Olimpíadas de 2016. É um guia que é top, que está preocupado comigo, querendo tomar o meu direito, quando eu já tenho esse direito e já estou no Instituto Nacional de Propriedades do Shell, desde 2010. E aqui, essa homenagem me deixou muito honrado, porque a principal casa legislativa de São Luís me reconhece, esse meu trabalho. Só tenho aqui a agradecer ao Albino Soeira e todos os meus companheiros, Zé Raimundo, que foi o homem que criou o jornal Cidade das Baixadas, o jornal. E a todos os companheiros que estão aqui, agradecer o prestígio que eles me deram e vir até essa casa para me homenagear. Aplausos 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 Aplausos